Eu não aguento mais, eu juro a vocês que eu, eu não aguento mais Eu não aguento mais, meu amor de Deus Não é que eu esteja inventando, não é de massa que eu estou em crise O dia inteiro, o dia inteiro passando mal Eu não aguento mais, é muita coisa de mim que eu quero só Eu não aguento mais, eu não aguento mais